Gostaria aqui de continuar falando e denunciando os ataques que o governador Alckmin, através da Secretaria da Educação, vem fazendo contra a educação pública do nosso Estado e contra o magistério público. São ataques sistemáticos de destruição da escola pública, de degradação da escola e da educação, e sobretudo do magistério público. São vários atos que vêm de longe, mas do final do ano de 2015 e no início de 2016, nós estamos assistindo uma verdadeira guerrilha do governo estadual contra os professores, contra os alunos, contra a escola pública. No ano passado, nós tivemos uma greve de quase 100 dias, praticamente, foi a maior greve de todos os tempos da rede estadual. Uma greve liderada pela POSP, denunciando a falta de investimento, denunciando o sucateamento, a destruição da escola pública. Depois nós tivemos a tentativa do governo de fechar escolas, de fechar 94 escolas e fechar turnos em 3 mil escolas da rede. Esse movimento do governo foi derrotado pelos alunos secundaristas, pelos professores, pela comunidade escolar e pela sociedade que se colocou contra essa atitude nefasta do governador de fechar escolas no nosso Estado. Até mesmo o Ministério Público, até mesmo o Tribunal de Justiça e a Defensoria ficaram contra esse movimento, essa proposta do governo. Então, foi um movimento vitorioso, uma aula de cidadania dada pelos alunos secundaristas que ocuparam as suas próprias escolas para que elas não fossem fechadas nesse projeto, nesse programa de fechamento de escolas, que o governador chamava de reorganização, que de reorganização não tinha nada, era de fechamento de escolas, era o ajuste fiscal na educação. Mas, como se não bastasse isso, nós iniciamos o ano. Agora, primeiramente, eu denunciei isso ontem com uma publicação da resolução número 2, que foi publicada no Diário Oficial, no dia 8, que estimula a superlotação de salas na rede estadual. O governador, através da Secretaria da Educação, publicou uma resolução no Diário Oficial, aumentando praticamente o número de alunos por sala. Enquanto nós defendemos a redução, salas menores, salas com, no máximo, 25 alunos, o governador, por exemplo, na sua resolução, diz que no ensino médio pode ter salas com 44 alunos. Vejam bem, senhores deputados, nós estamos lutando para que nós tenhamos 25 alunos por sala. O governador diz não, 44 no ensino médio, deputado Raul Marcelo. O governador quer colocar 44 alunos nas salas do ensino médio. No ensino fundamental, também, o governador estipula o número de 33 nas séries iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, e nas séries finais, nós temos aqui os números, 38 alunos, imagina, 38 alunos numa sala de sexta série, do sexto ano do ensino fundamental, um verdadeiro absurdo. Quando o mundo todo caminha numa outra direção, a educação, hoje, o Magistério Nacional defende a redução do número de alunos para que nós possamos oferecer qualidade de ensino. Logicamente, nós já apresentamos aqui um PDL, sustando, revogando essa resolução do governador. E também cito aqui uma nova resolução que foi publicada agora no Diário Oficial, no último sábado, no último dia 29, que é a resolução número 12, que representa também mais um ataque aos professores, aos alunos e à escola pública. Essa resolução, ela reduz o número de coordenadores pedagógicos nas escolas. A função do coordenador é fundamental para que o projeto pedagógico, ou projeto político pedagógico da escola possa ser efetivado, possa se realizar. É preciso que haja uma coordenação pedagógica. Então, a escola tem que ter, lógico, direção, assistente de direção ou vice-diretor, mas tem que ter coordenador pedagógico. Primeiro que o cargo de coordenador pedagógico é um cargo recente na rede estadual. Na verdade, é mais uma função do que um cargo, porque não há concurso público para esse cargo. É o que nós defendemos, como há na prefeitura. Mas, mesmo assim, essa resolução, a resolução número 12, publicada no último dia 29, agora, ela, na verdade, retira coordenadores de várias escolas. Porque a metodologia utilizada em relação aos módulos é contra a permanência de coordenadores em muitas escolas. Então, muitas escolas vão perder coordenadores por conta dessa resolução. O que nós estamos assistindo é o enxugamento mesmo da educação, um ajuste fiscal que continua em curso no Estado de São Paulo. Sem contar o que eu disse ontem, aqui na tribuna, a reorganização disfarçada, que continua, e nós queremos que o Ministério Público investigue. Nós denunciamos também aqui o decreto do governador do ano passado, que está impedindo a contratação de professores, o decreto 6.1.466, de 2015. Então, são várias ações do governo Alckmin, do governo do PSDB, contra a educação do Estado de São Paulo. Por isso que os alunos estão reagindo, a comunidade, os professores vão realizar a assembleia para decidir os rumos de uma grande luta aqui em defesa da educação pública. Então, finalizo dizendo que nós vamos continuar fiscalizando aqui o governo, sem contar, logicamente, as graves denúncias da máfia da merenda escolar, que é algo gravíssimo, desvio de dinheiro envolvendo agentes públicos, secretários. Isso tem que ser apurado imediatamente pela Assembleia Legislativa. Por isso que nós assinamos aqui o pedido de CPI, porque é inconcebível, inconcebível que o dinheiro da merenda escolar esteja sendo utilizado para pagamento de propina, para superfaturamento de compra, um absurdo total. Isso tem que ser investigado também pela Assembleia, embora já esteja sendo investigado pela Polícia Civil, pelo Ministério Público Estadual. Agora, me parece que o Ministério Público Federal vai investigar também, a Polícia Federal, porque é uma transferência de recursos da União, do Tesouro, para os estados e municípios, tem dinheiro do governo federal na merenda escolar. Então, é preciso que haja uma ampla investigação. Muito obrigado, senhor presidente.